Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos seguir com mais um vídeo de Ghost of Tsushima. Vamos continuar aqui do mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês estejam curtindo a série. Se puder, pessoal, deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar, eu agradeço. E é isso aí, bora para o vídeo. Bom, vamos aproveitar e pegar esses recursos aqui no meio do caminho, né? Por aqui. Procuramos pelo meu irmão, um ferreiro chamado Taka. Não conheço ele, mas vários prisioneiros passam por aqui. Você disse que levaram os escravos. Para onde? Eles falaram da Baía de Azamo. E havia um ferreiro no último grupo. Um jovem com barba. De Iarikawa, talvez. É bom estar certo. Espero que ache, seu ferreiro. O Taka está vivo na Baía de Azamo. Tem muros em volta da cidade. Invadir sem planejar trará ainda mais risco a ele. Conheço alguém que pode nos ajudar a entrar. Ache ele. Depois que salvarmos o Taka, salvaremos o meu tio. Jin. O Taka pode fazer qualquer ferramenta quando estiver solto. Mas depois disso, vamos sair da ilha. Você viu o que os mongóis fizeram aqui. O Lorde Ashimura não vai impedi-los. Fiquem. Lutem pelo nosso lar. Lá é onde eu e o Taka estivermos. Meu amigo é da província de Azamo, na fronteira com o Tsutsu. Nos vemos lá. Sei que não foi fácil violar o seu código. Fiz o que devia. Obrigada. Castelo. Deu tudo. Mas seu sobrinho ainda está vivo. Jin. Meus homens controlam as estradas. Construíram campos de guerra perto de suas cidades. Eles veem tudo. E vão achá-lo. O Lorde Sakai lutará até seu último suspiro. Assim como eu. Você o ama. Assim como o ama seu povo. Você é um pai para eles. Vai abandonar seus filhos? Não farei deles seus escravos. Não farei deles seus escravos. Caramba, hein, velho. O código do guerreiro. Ponto de técnica recebido. Você recebeu um ponto de técnica. Use-o para aprender novas técnicas poderosas, que ajudarão na sua luta contra os mongóis. Deflexão. Apara o perfeito. Apare o golpe no último segundo para realizar um contra-ataque letal. Rende uma quantidade moderada de determinação. Apara o perfeito. Evasão. Role pelo chão para evitar ataques. Deixe-me ver qual que é melhor a gente liberar. Liberar a deflexão. Vai ter várias coisas legais para a gente liberar aqui, hein. Esse evasão aqui parece ser bom também. Depois a gente libera ele. Vamos ver. Bom. Beleza. Registros atualizados. O ferreiro destruído. O ferreiro destruído. Vamos ver. O ferreiro destruído. O conto do sensei Ishikawa. Espera aí. O ferreiro destruído. O conto do sensei Ishikawa. Vamos nos perder tudo. é pra cá mesmo que temos que ir. VAMBORA Bora seguir os ventos Toca de raposa Acho que é por aqui que a gente vai Opa, pra cá não, tomando errado Ae, agora sim Ah, de boa Pensei que era inimigo Tem um cara pra conversar ali Vamo lá ver Você viu os pássaros, Lord Sakai? Que pássaros você procura? Os amarelos O canto deles nos remete a tempos mais pacíficos Ah, eram os preferidos da minha mãe Ela dizia que conheciam nossa ilha melhor do que qualquer criatura Eu acredito, senhor Se não fosse tão perigoso Eu seguiria um deles Pra ver aonde o pássaro me levaria Talvez eu faça isso Mas você deve esperar até nosso lar estar seguro novamente Farei isso, Lord Sakai Obrigado Pássaro amarelo Pássaro amarelo Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Vamos ver se tem alguma coisa Beleza Bom, vamo seguir Vamo embora Que o caminho é longo, hein Reúna-se com Iuna Ia parar aqui pra dar uma olhada, mas Vamos seguir E agora? Pra que lado vamos? É, o vento tá pra cá Pousada Pousada, descanso dos viajantes Vixi Tem uma galera aqui, hein Beleza Bom, vamo dar uma explorada por aqui, né Opa Tem alguma coisa aqui Ferro Ah, tem mais inimigos Mas vamo ver aqui primeiro Mais ferro Opa Beleza Beleza Suprimentos Aqui é onde a gente tava Obrigada Ué Cadê a mulher? Vazou? Nem vi ela Vazou? Vixi Tem uns par dele aqui, hein Vamo tentar ser furtivo aqui, né Vixi Vixi Isso já era Caramba, velho, o cara jogou a gente por um... Nossa... Chegando mais inimigo. Beleza... Ô, louco, cara de armadura aqui, velho. Líder morto. Mate e observe mais líderes para desbloquear a postura da água. Recebemos mais um ponto de técnica. Aprimoramento para Katana Sakai. Vamos ver. Beleza. Vamos usar nosso ponto que nós ganhamos aqui também. Acho que agora eu vou liberar esse vazão aqui. É incrível. Beleza. Esse aqui parece ser bom. Corte e esquivo. Show de bola. Vamos dar uma olhadinha aqui no local agora. Ah, dá para a gente pegar o cavalo se quiser. Bom, vamos seguir com a nossa jornada. O que é isso? Um bicho ali parece. Acho que é atacar a gente, hein? É, não vamos esperar para ver não. Vixi. Mais inimigos. Nossa. Achei que não ia me ver aqui. Ataquei o ponto seco. Ele vai fugir. Não deixem ele fugir. Não vou fugir não, velho. Não tem uma olhadinha aqui. Não tem de mais. Não tem de mais. Não tem de mais. Não tem de mais. Eeeer Nossa velho Não me dá pra ter ainda essa espira dele de rolar Cuidado com a espada Aí! Beleza! Beleza! Show de bola! Vamos pegar o cara com arco agora Eeeer, mas caramba! Aeee Vamos ver o que vai ter aqui Um pássaro amarelo Dizem que conhece todos os segredos da ilha Aonde será que vai? Cadê o pássaro? Ah, olha aí O que tem que fazer, será? Ah, vamos embora Depois a gente vê esse pássaro aí Vamos lá! Mais uma caixa aqui no chão Achei que dá pra pegar em cima do cavalo Eeeer Mas o cavalo ficou muito em cima Vem pra cá, meu filho Vem! Eeeer Beleza! Vixi! Emboscada Os caras são muito estrangeiros Que do cavalo Que do cavalo E tão 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 bem E organisation Que do cavalo Por que do cavalo Em cima do cavalo E não tentou Pensava que jaquear E mesmo que tornei Beleza, dá pra furar agora. Ae! Opa! Cadê o cavalo? Ué! Vambora! Vambora! Hum, tem uns caras aí, hein? Posto de comércio antigo. Quem vai me enfrentar primeiro? Ixi! Ah, velho. Quase nunca dá certo. Pior que nem tem cura. Caramba, velho. Carapelão, tá louco? Vamos tentar de novo, né? Será que dá pra entrar furtivo aqui? Ah, velho. Nem dá. Já me viu, já. Ah, velho. Ah, velho. Caramba, velho. Já era. Esses caras estão muito fortes, tá louco? Pior que eu queria matar esses caras, velho. Vem tudo de uma vez. Vem tudo de uma vez. Hum, vai dar ruim de novo. Ah, já era. Ah, já era. É, não tem jeito não. Esses caras estão muito fortes, tá louco? Vambora. Estamos nessa juntos. Vamos ficar mais fortes. Aí a gente volta aqui. Vamos. Vixi. Tá cheio de inimigo nessa região aqui. Juro que eu vi algo. É. Se abaixa. Se abaixa. 400. Caramba. Tem que me acostumar com essa esquiva ainda, velho. Tá louco. Tá louco! Aee! Caramba! Sua vez agora Ae Beleza Vamos seguir Vamos Será que tem recurso aqui? Acho que não Província de Komatsu Acho que é isso Vamos pegar uma flor aqui Vamos pegar uma flor aqui Vamos 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 Ponte das Cataratas Vamos lá Tem um cara ali Susano Me proteja Cadáveres Quem matou essas pessoas? Um guerreiro destemido Ordenou que eu contasse a história Do golpe celestial de Shigenori Quando não ouviu as respostas que queria Ele ficou com raiva E massacrou eles O que ele queria saber? Não sei bem senhor Me conte tudo Preciso saber o que ele procura O golpe celestial Você está prestes a iniciar um novo conto Tem certeza de que deseja prosseguir? потentador Deixando Que Não Então Eu vou Não tem nada. Vamos embora. Será que estamos indo certo? Vixe! 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 Pra onde que vamos agora? Acho que é por aqui Olha os caras aí Vão vazar Vamos seguir nosso trecho Ah, tem uma aldeia aqui embaixo Milarejo Aqui parece estar tranquilo por enquanto Posto subjugado Território mongol Hum, e agora, hein? A gente teve a enfrentar? Ou vai embora? Vamos dar uma olhada primeiro Nossa, uma galera, velho Deixa eu ver o que a gente faz Pior que se eu entrar por aqui Já vão me ver Já de cara E vai vir uma galera Pra cima de mim Estamos próximo do nosso destino Bom, vamos ver se a gente consegue passar direto Vamos seguir nosso caminho Beleza Província de Tsutsu Acho que é isso Acho que não é por aqui não Acho que é aqui por baixo Nossa, outra galera Águias mongóis Os mongóis têm olhos no céu Se a águia deles vir você Ela alertará os inimigos próximos Ah, tem muito inimigos aqui Vamos embora Estamos quase chegando no lugar que está aí Caramba, velho Quase tomei uma flechada agora Opa, tem alguém ali Vamos lá ver Eles levaram tudo Eu não tenho mais nada O que houve? Bandido, senhor Levaram minha comida Cada pedacinho Viva onde eles foram? Nordeste Pela floresta Se eu achar eles Vão se lamentar por roubarem você Não os machuque Eles estão tão desesperados Quanto eu Não prometo nada É Vamos deixar para depois também Depois a gente volta aqui, senhora Estamos bem próximo, hein Vou colocar onde está a Yuna Campos de Kishi Será que chegamos? Acho que ainda não é aqui, não Tem alguma coisa ali Ah, não Aqui ela está de inimigos Opa Missão de recursos Beleza Caramba Lugar longe, hein Ah, olha um bichinho aí XI O que é? Que coisa aqui? Mas aí E aí Caramba 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 Vamos lá! Nossa! Aí! Beleza! Lá era! Vamos embora! Não trocaria você por nada! Vamos lá! Queime a base madeireira Ah, nem vou, hein? Estou focado em chegar no nosso destino Falta pouco E agora? Para cá? O que é isso? O que é isso? A gente estava vendo errado Chegamos? Eu não pedi Não depois de tomar Aquilo foi um engano Aquilo foi o mercador de Sakai tentando se livrar Taka precisa de nós Eu adoro ele, mas é muito perigoso Não vai dar certo Vamos fazer dar certo Esse é o samurai? Pode me chamar de Lord Sakai Me perdoe Senhor! Sou o Kendi Mercador honesto e mestre em sake E o maior trambiqueiro da ilha Por isso ele vai nos ajudar a resgatar meu irmão na Baía de Asamo Aquilo é uma fortaleza Se os mongóis a tomaram Só um exército passaria por lá Ou uma singela entrega de sake Não vai dar certo Prepare o seu sake Discutimos o plano no caminho Vamos beber primeiro Conversar melhor Já a Kendi Tá com medinho, né? Até que enfim chegamos, hein? Vou lugarzinho longe Quando chegar perto da cidade Pode se esconder na carroça com o sake Os mongóis não vão revistar ela? Não mais É o mesmo lote de sake que eu sempre vendo pra eles Eles adoram meu Dars Dars Mungo! No teu Dars! Você tem negociado com o inimigo? Eu mantenho mongóis bêbados E eles deixam eu manter minha cabeça Bom pessoal Acho que é um bom lugar pra gente encerrar, né? Tudo certo! Você quer mesmo fazer isso? Tudo pelo Taka Bom pessoal, agora sim Vamos encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se puder, deixe seu like Inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos aqui da série Valeu pessoal, um grande abraço e até mais! Tchau!